Música Olá gente, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu novo alerta nesta quarta 30 sobre o perigo de chuva intensa no MAPA. A previsão do Instituto é de que até amanhã, quinta 31, ocorra chuva avaliando entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos que podem chegar a 100 quilômetros por hora. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A área mais atingida no estado deve ser a região sul, que está em situação de emergência e alerta com os municípios de Laranjal e Vitória do Jari. E a Prefeitura de Macapá apresentou nesta quarta 30 a nova empresa que vai ser responsável pela coleta de lixo na capital. A empresa Recicle e Soluções Ambientais passa a operar na cidade no dia 2 de abril com 14 caminhões, sendo que dois são exclusivamente para a coleta nas áreas de ressaca, que passará a ocorrer diariamente. Os dias de coleta do lixo permanecem inalterados na cidade. A zona sul segue na segunda, quarta e sexta. Já nas zonas norte e oeste, acontece nas terças, quintas e sábados. No centro da capital, o recolhimento é diário. Essas e outras notícias você acompanha no nosso portal diariodamapá.com. Acesse e fique muito bem informado. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho